Para o ator, Mikhail Tchekov. Capítulo 1. Corpo e psicologia do ator. Exercício. Exercício 1. Faça uma série de movimentos amplos mais simples, usando o máximo de espaço à sua volta. Envolva e utilize o corpo todo. Movimente-se com suficiente vigor, mas sem forçar desnecessariamente os músculos. Devem-se executar movimentos que representem o seguinte. Abra-se completamente, escancarando os braços e espalmando as mãos como se estivesse abrindo as asas para alçar voo, com as pernas bem separadas. Mantenha-se nessa posição expandida por alguns segundos. Imagine que está ficando cada vez maior. Volte à posição original. Repita o mesmo movimento numerosas vezes. Conserve presente em seu espírito a finalidade do exercício, dizendo a si mesmo. Vou despertar os músculos adormecidos do meu corpo. Vou reanimá-los e usá-los. Agora, feche-se, cruzando os braços sobre o peito e colocando as mãos nos ombros. Ajoelhe-se em um ou em ambos os joelhos, inclinando a cabeça para frente e para baixo. Imagine que está ficando cada vez menor, enroscando-se, contraindo-se como se quisesse desaparecer corporalmente dentro de si mesmo e como se o espaço à sua volta estivesse encolhendo. Um outro conjunto de músculos será acordado por este movimento de contração. Volte à posição ereta e projete o seu corpo para frente, sobre uma perna, abrindo um ou ambos os braços. Faça o mesmo movimento de alongamento lateralmente, para a direita, para a esquerda, usando o máximo de espaço que puder à sua volta. Agora, faça um movimento que se assemelhe a um ferreiro, batendo com o seu martelo na bigorna. Faça movimentos diferentes, amplos, bem modelados, como se estivesse sucessivamente lançando alguma coisa em distintas direções, erguendo um objeto no chão, segurando bem acima da sua cabeça ou arrastando, empurrando e atirando para o alto. Tais movimentos devem ser completos, com o suficiente vigor e num ritmo moderado. Evite movimentos de dança. Não retenha a respiração enquanto se movimenta. Não se apresse. Faça uma pausa após cada movimento. Este exercício dá-lhe aos poucos um vislumbre das sensações de liberdade e de vida mais plena. Deixe essas sensações impregnarem profundamente seu corpo, como as primeiras qualidades psicológicas a serem absorvidas. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.